Se você se dispõe a fazer favor, pois que seja espontâneo o seu agir Deite ao mar, deixe o ato emergir, nunca faça aluzir o seu fulgor Preservando assim o seu valor, confortando quem foi favorecido Desconheço o mercê com alarido, isso é ato de réu esfariseu Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Um favor que recebe nunca paga, a não ser com o outro tão igual Precisar um do outro é normal, nossa vida é um mar com tanta vaga A lameda e às vezes a zinhaga, e é melhor dar do que ter recebido Não transforme esse ato num prurido, silêncio e zaraiva ao trezeu Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Uma mão lava a outra, é um ditado, é um gesto bonito de se ver Ao não se premeditar receber, um favor do que foi necessitado Pois se for, torna o ato aniquilado, tem a paga, está tudo resolvido A lavagem da mão perde o sentido, a virtude se finda com o briseu Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido O favor que eu faço não espero, que alguém possa amanhã retribuir Pra livrar-me da mágoa e mal dormir E na escola do mundo tirar zero, das virtudes mais nobres eu impero Solidariedade é o meu sentido, quem nos mostra a mão foi iludido Fez um sapo e por dentro se cozeu, passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Passa o bem, mas não leve ao coliseu, dessa forma será reconhecido Passa o bem, mas não leve ao coliseu, tá? Passa o bem...